A Polícia Civil cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Goiânia, Itaberaí e Cidade de Goiás. Um servidor do DETRAN foi preso por posse irregular de arma de fogo. A investigação, que começou em 2017, revelou que um despachante entrava em contato com servidores do DETRAN Goiás e facilitava os processos de pessoas com dificuldades na visão que queriam tirar a carteira de motorista. Essas pessoas deveriam passar por exames oftalmológicos, mas conseguiam a liberação numa clínica médica que fica na cidade de Goiás, a 140 quilômetros de Goiânia. Alguns candidatos chegavam a viajar 400 quilômetros para tirar a carteira de motorista em Goiás. Esses donos de autoescola, eles realizavam pagamentos bem acima do valor em que é cobrado normalmente por um exame médico. Aqui em Goiás é cobrado o valor de R$ 90,00 para a realização desse serviço. E esses funcionários chegavam a receber de R$ 1.200,00 até R$ 1.900,00. A clínica e uma autoescola tiveram as atividades suspensas pela justiça. Três servidores do DETRAN foram afastados e dois médicos envolvidos na fraude não poderão realizar esse tipo de exame até o final das investigações. Serão analisados os documentos apreendidos. Essas pessoas poderão ser indiciadas por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva. Em nota, o DETRAN Goiás disse que colabora com as investigações. O DETRAN Goiás O DETRAN Goiás